Olá, sou André Felipe, especialista em produtos da Roadstore. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Hoje vamos falar dessa fita, a Garfer Tape Fluor da marca TESA. Elas são fabricadas na Alemanha, a sua durabilidade e qualidade são únicas e elas são fluorescentes. Elas são de tecido fosco com adesivo de borracha que não deixa resíduos. Elas podem ser usadas para marcações de palco, entradas e saídas de escadas, consoles e equipamentos de fotografia e de cinema. Elas são do tamanho 25mm por 25m e de 5cm por 25m. Esses produtos você pode encontrar na roadstore.com.br ou aqui na descrição abaixo. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like, compartilhe e comente. Um abraço, até a próxima.